No vídeo de hoje eu venho mostrar para vocês um Mega Drive que custa mais de 10 mil reais Tá curioso? Quer descobrir? Olá meus amigos, meu nome é Diego Ramirez, eu sou o UU Colecionador E atualmente eu sou um dos maiores colecionadores de acessórios de Mega Drive do mundo Muito em breve a gente vai estar registrando esse feito com mais de 350 acessórios de Mega Drive de várias regiões No Guinness Book, que é o livro dos recordes Mas hoje eu quero fazer um vídeo de demonstração, né, para conhecimento da galera que quer aprender um pouquinho mais sobre o Mega Drive Vou mostrar um pouquinho da sua história, alguns acessórios raros Então sem mais delongas, bora lá, você vai conhecer agora o Mega Drive que custa mais de 10 mil reais Primeiramente esse aqui é um Mega Drive, atualmente ele custa em torno de 200 a 250 reais assim sem caixa E agora o que muita gente não sabe é que quando o Mega Drive está com caixa, rapidamente ele valoriza para aproximadamente uns 500 reais Muita gente não sabe, mas o Mega Drive ele teve a sua versão de CD, que é chamada de Mega CD no Japão E é claro, essa versão sem caixa, atualmente ela custa uns 2.500 reais 2.500 mais 250, chegamos ao total de 3.000 O porquê 3.000 colecionador? A conta está errada, não, a conta está certa Porque quando os dois estão juntos, o valor aumenta Uma das coisas interessantes é que no colecionismo os preços eles variam muito Se o produto ele está solto, se o produto ele está sozinho, se o produto está acompanhado e se o produto está com caixa Bora agora ver outros itens que se encaixam aqui nesse Mega Drive Um outro item é o Karaoke do Mega Drive, um item que pouca gente conhece Chegando a custar de 1.500 reais até 4.000 reais, dependendo do estado Com caixa ou sem caixa Na época eu cheguei a pagar nele 300 reais E uma das coisas bem legais é o SEGA 32X Que dobra o poder de processamento do Mega Drive Eu paguei 10 reais na época na feira do rolo E hoje ele está custando atualmente uns 1.500 reais sem caixa Inclusive essa caixa minha é uma caixa réplica Feita pela Retrobox, tem até o logozinho aqui do colecionador Quem quiser fazer uma caixa personalizada Eu vou deixar o link da Retrobox na descrição Agora que eu já falei dos itens mais básicos do Mega Drive Que é o Mega Drive, o SEGA 32X, o Mega CD Tirando o Karaoke que ele é um pouquinho mais raro A gente vai passar para uns itens mais exóticos agora Mas antes disso, eu vou pedir para você se inscrever no canal E dar essa força para a gente Mas já faz isso agora, porque senão você esquece Deixa o like aí agora borracha, ajuda a gente Bora agora, vamos ver a aparelhagem de som do Mega Drive Na parte de som do Mega Drive, a gente tem o SEGA Genesis Speakers Que é nada mais nada menos que a caixa de som do Mega Drive Um item lançado apenas nos Estados Unidos E ele não era comercializado para o público Só tinha uma caixinha dessa quem participou de uma campanha promocional Eu explico mais detalhes no card que está na tela E é claro né, esse meu aqui eu cheguei a pagar ele 300 reais e ele está na caixa Então é um item bem difícil de se encontrar atualmente E a nível de curiosidade, o Mega Drive tinha um sistema de som 3D Conhecido também como Aura Interactor Onde o jogador poderia sentir o impacto do som dos seus jogos Diretamente no seu corpo Graças ao colete e caixa de som do Mega Drive Falando agora na parte de controles O Mega Drive ele tinha sim controle sem fios E isso era uma tecnologia que pouca gente dava importância E só foi se destacar com os videogames atuais Vale ressaltar que foi lançada uma versão coreana do controle sem fio do Mega Drive Que por si só era raríssimo Esses controles eu paguei 120 reais na época Hoje um par de controle desses aqui não está saindo por menos de 500 reais sem caixa Falando de controle não tem como falar apenas de um controle Como eu já disse aqui o controle de 6 botões da época Esse aqui é o controle Imaginar Pro Pad Control do Mega Drive Que é o primeiro controle com tela em LCD programável Vou abrir ele já no próximo vídeo Está imperdível pai, você é maluco E é claro né, no final desse vídeo Eu vou mostrar um item muito especial Um item surpresa Aqui nós temos um controle moderno sem fio da 8bitdo Versão da Tectoy do Brasil 8bitdo M30 Que funciona com um receptor E é claro, um controle especial Edição de câncer de mama Que a SEGA fez uma campanha e todo o dinheiro arrecadado foi para essa instituição É borracha, você é maluco A gente já chegou na metade do vídeo E você esqueceu de deixar o seu like Então deixa o seu like aí agora Se possível compartilha esse vídeo Porque dá trabalho gravar esses vídeos assim pai E é claro, agora eu vou mostrar para vocês a qualidade de imagem desse Mega Drive Que ele está quase em Full HD Ao longo dos meus 21 anos eu utilizei muito o seletor da SEGA Que é um adaptador onde eu ligava o Mega Drive Eu poderia ligar outros videogames né E assim eu poderia ficar mudando o chaveamento aqui da frente Sem precisar ficar indo lá atrás da televisão para ficar trocando de cabo O tempo passou e eu conheci o cabo sem fio do Mega Drive Que nada mais é que o cabo wireless do Mega Drive Inclusive eu tenho as duas versões dele Mas a qualidade de imagem perfeita do Mega Drive Foi quando eu conheci a Michebo A plaquinha com cabo SCART que transmite o sinal RGB puro Fazendo assim o seu Mega Drive rodar numa televisão de tubo Com imagem praticamente quase em Full HD Eu vou deixar a plaquinha da Gamescare o link na descrição Inclusive eu também tenho o cabo SCART do Mega Drive oficial Lembra daquela surpresinha que eu falei para vocês Que eu ia mostrar no final do vídeo? Pois bem, o final do vídeo ainda não chegou Mas eu esqueci de citar que na hora que eu estava falando da parte de som O meu Mega Drive tem um molde Que é uma plaquinha chamada Mega Amper Que deixa o Mega Drive com um sinal puro de som Então além da qualidade máxima de imagem Eu também tenho a qualidade máxima de som do próprio Mega Drive Agora, vamos falar agora do serviço online, pai Na parte de trás do Mega Drive A gente tem a entrada do moldem do Mega Drive Sim, o Mega Drive existia um moldem Dava para você baixar vários jogos O moldem do Mega Drive deu tão certo Que além de lançarem um moldem Lançaram a edição especial SEGA Toshokan Que vinha com um cartucho virgem Onde você baixava os jogos diretamente do moldem para dentro do cartucho E essa loucura ainda ficou melhor ainda Porque lançaram o Team K-Pad Que é o controle remoto específico para o moldem do Mega Drive E aqui no Brasil o serviço online do Mega Drive também continuou Graças ao Mega Net 1, Mega Net 2, Telebradesco E uns serviços americanos e canadenses como o X-Band e o Sega Channel Vamos falar de jogos agora Falando de jogos, não tem como a gente não falar do Mega Ever Drive Pro O cartucho mais poderoso do Mega Drive O Mega Ever Drive Pro é um dos cartuchos mais poderosos do Mega Drive Esse aqui ele está em torno de uns R$ 1.800 a R$ 2.200 Você encontra ele na internet Porém esse eu ganhei ele de presente do Krix Diretamente de lá da Ucrânia Inclusive eu tenho o cartão de memória oficial do Mega Drive da SEGA E um porta cartão que é bem legal também Só que eu coleciono ROMs de Mega Drive Eu tenho toda a existência de todas as ROMs que foram lançadas para o Mega Drive Segue a CD 32X, inclusive as repetidas Eu coloquei elas aqui em um cartão de 512 GB E a nível de curiosidade eu venho mostrar para vocês aqui Um dos acessórios bem raros de Mega Drive Pouca gente conhece Se você sabe o nome dele Deixa nos comentários que eu vou fixar no topo Esse acessório raro de Mega Drive Lembra daquela surpresa que eu falei para vocês Que eu ia deixar para o final do vídeo? Quer aprender a ligar o seu Mega Drive por um aplicativo? Então foca nas luzinhas Em 3, 2, 1 É para aplaudir de PF! Colecionador, como que você fez isso? Eu fiz isso graças a tomada inteligente da Tectoy Apesar dessa tomada não ser um item oficial de Mega Drive A Tectoy lançou o Mega Drive aqui no Brasil E claro, graças a isso eu vinculei a tomada ao meu Mega Drive Fez todo sentido E agora, ainda confesso para vocês que faltaram alguns itens Que eu ainda desejo muito na minha coleção Um deles é a cadeira do Mega Drive O outro é o controle touchscreen do Mega Drive E é claro, por último, a régua extensora do Mega Drive Sim, esse é um dos itens mais importantes que falta para esse Mega Drive Agora vamos lá, vou deixar as minhas considerações finais E desligar o meu Mega Drive Mega Drive está no coração Joga Mega Drive, vem Joga Mega É muito foda, é muito foda É muito foda, é muito foda Vem jogar Mega Drive É muito foda Ah, rapaz! Tudo que é bom tem um fim E só salsicha tem dois Inclusive, ela queria comprar o PS5 esses dias Vocês ficaram sabendo? E aí, vocês acham que dá para a gente comprar um PS5 com esse Mega Drive? Nesse vídeo, eu quis mostrar para todos vocês Que dá para ligar um monte de acessório Simultaneamente no próprio Mega Drive E fazer todos eles funcionarem Eu acho que uma das maiores experiências que eu tive Foi fazer esse Mega Zord Pois esse é o verdadeiro Mega Zord Mas e aí, vocês gostaram do vídeo? Lembrando que eu peguei todos esses acessórios Numa época onde tudo era barato Então eu paguei menos da metade da metade do preço Mas agora eu quero saber da sua opinião Gostaram do vídeo? Qual foi o item que mais chamou a sua atenção? Põe no comentário Vou ficando por aqui Um forte abraço E nos vemos no próximo vídeo Mega Drive Um passado É agora Vem jogar Mega Drive É lindo isso Vem jogar Mega Drive Vem jogar Mega Drive Vem jogar Mega Drive